Música Curitiba, a bela capital do estado do Paraná, caracteriza-se por um planejamento social e urbano bem sucedido. Música Quase um milhão e meio de habitantes. Um povo culto, exigente, acostumado a participar de grandes eventos políticos, culturais, científicos e esportivos. Por estas razões, os homens de marketing elegeram Curitiba como cidade-teste para lançamento de produtos e espetáculos. Uma vez aprovados em Curitiba, terão sucesso garantido a nível nacional. Música 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 Dentro desse contexto, o Banespa vai lançar uma nova agência na cidade, adequada ao projeto de modernização e funcionamento da rede Banespa, fora do estado de São Paulo. A inauguração, uma nova casa aqui, era um desejo, uma expectativa de muitos anos. Veja bem que uma capital com um poder econômico como Curitiba, um milhão e trezentos mil habitantes, nasceu uma casa acanhada, em comparação com o esplendor e a magnitude do nosso concorrente. A diretoria reconheceu isso e partiu para uma construção, a instalação de uma agência à altura das demais. Finalmente, esse desejo foi atendido e essa expectativa atendida. Nós temos certeza que o progresso aqui em Curitiba do Banespa será muito grande. Banespa, nova força em Curitiba. Este slogan, somado a uma estratégia de marketing para a utilização das diversas mídias, buscou o envolvimento progressivo da comunidade para o lançamento da nova agência Banespa. A primeira etapa do projeto esteve associada ao torneio de vôleibol, envolvendo a equipe Banespa e outras de nível nacional. A responsabilidade aumenta bastante a partir do momento que você tem que mostrar uma imagem da equipe do vôleibol em todos os temas, de seriedade, de garra. A responsabilidade é muito grande. No entanto, isso se torna fácil dentro do Banespa, em função de quem nos dirige, o pessoal do projeto, trata de nos colocar bem cientes do espírito do Banespiano. E cada um de nós já procura, aqueles que estão há mais tempo principalmente, trazer para os mais novos esse espírito já formado nos dois anos anteriores. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente carrega a marca da empresa, né? Que investe no esporte e que, ao meu ver, é a única solução para o esporte brasileiro. E acho que outras empresas deveriam, sei lá, se espelhar no Banespa e também outras empresas que investem no esporte, não só no vôleibol, mas no esporte, amador de modo geral, porque eu acho que é o grande trunfo do esporte brasileiro, para a gente poder chegar lá fora e jogar de igual para igual com qualquer equipe do mundo. A escolha do esporte, junto com o reconhecido valor da nossa equipe de vôlei, abriu nesta etapa um caminho amistoso e simpático para o Banespa na comunidade local. Bom, é uma emoção muito grande, né? Que a gente sente em ver os jogadores famosos, sem diferenciação só porque eles são jogadores ou porque eles são famosos, né? De igual para igual, eles fazem parte do banco. Então, isso foi muito bom para a gente sentir que não há essa diferença. Para nós, assim, aqui em Curitiba, acho que nunca um banco fez isso que o Banespa está fazendo, certo? Nunca teve, assim, uma programação, assim, de inauguração. Então, isso aí vai mexer muito com a cidade, sabe? Ainda nesta fase, outros passos também foram decisivos para o projeto. Pesquisas e informações sobre o Banespa e a comunidade. Envolvimento dos funcionários da agência no projeto. Criação de peças promocionais, incluindo filme, spot para rádio, anúncio para jornal e outros. A partir desta sexta até domingo, no Círculo Militar, será realizado o torneio Banespa de voleibol, com Montanaro, Paulo Roese e outros cobros das equipes do Banespa, Grêmio Náutico União, Chapecó e Frango Sul. A entrada é grátis e haverá sorteio de brindes para a torcida. Informe-se na agência Banespa. Banespa, nova força em Curitiba. Com a entrada dessas propagandas na televisão, no rádio e no jornal, houve, assim, uma repercussão muito grande e a procura de ingressos é uma coisa absurda e que nós até tivemos que parar um pouco a entrega desses ingressos porque nós não sabemos o que poderá acontecer no Círculo Militar, onde serão realizados os jogos, porquanto é um ginásio de porte média de onde deverá comparecer, onde a lotação é para 3.500 pessoas aproximadamente. E isso nós já distribuímos aqui perto de 10 mil ingressos. Então nós ficamos até preocupados que se todo mundo for ir ao ginásio de uma só vez, haverá superlotação. Então veja o quanto é importante, eu chego nesse ponto, o quanto é importante esse tipo de mídia que o banco está fazendo. Eu até deixaria alertado ao pessoal do Conde, que é o pessoal que administra isso, esse tipo de mídia, que se fizesse mais eventos nessa natureza, principalmente fora do estado de São Paulo, onde nós estamos totalmente carentes e onde realmente não existe nada em termos de mídia, em termos de propaganda. Mesmo com limitações da mídia para o projeto de comunicação proposto, a imagem do Banespa ganhou a simpatia da comunidade. O pessoal realmente está sentindo um retorno daquela expectativa que jogavam de que uma agência fora de estado não era muito vista ou lembrada. E com essa promoção toda, eles estão sentindo que realmente nós também fazemos parte do grupo Banespa. E o que também se nota é a técnica com que o banco faz o relançamento da agência, a vinda de pessoal especializado, o relançamento da agência, a equipe de vôlei com seus campeões, isso assim é uma coisa até rara na mídia, pelo que nós sabemos. Nossos atletas, alguns de renome internacional, contribuíram para o sucesso do torneio e a consequente divulgação da marca Banespa. Bom, nós estamos aqui com a Dilso da TV Iguaçu, né, aqui de Curitiba. Vocês hoje estão aqui fazendo uma cobertura completa ou parcial do evento? É completa, nós acompanhamos todos os jogos até aqui, para o jornalismo, Curitiba mesmo, para acompanhar todos os jogos. A presença de uma torcida vibrante e a distribuição de brindes promocionais divulgando o Banespa e o esporte foram também pontos fundamentais para o grande evento. O Banespa irá em alto lugar uma nova agência em Curitiba, ou o que é o mais moderno em atendimento bancário. Banespa, a nova força em Curitiba. Aproximadamente 15 mil pessoas estiveram no ginásio escolhido para o torneio garantindo o sucesso da promoção. A gente sente que o pessoal está motivado com essa festa, está motivado com essa integração do pessoal e está sentindo que Curitiba está sentindo a presença do Banespa. Esse tipo de iniciativa deve se repetir sempre que possível, pois está mostrando a toda essa juventude que vem assistir a importância do esporte dentro da nossa sociedade. E enquanto nós tivemos força, nós vibramos até o fim. Nesses três dias foram maravilhosos, inclusive ganhei um brinde aqui e sinceramente deviam ser feitos mais eventos dessa natureza aqui em Curitiba. Eu acho muito importante isso para o vôlei até aqui em Curitiba, porque divulga isso. Fiquei surpresa com o público. Eu acho que todos estão de parabéns por essa iniciativa brilhante do Banespa. Eu acredito que o nome do Banespa ficou realmente conhecido dentro da nossa cidade. Olha, eu gosto muito de vôleibol e para mim eles são os maiores ídolos. Ah, super legal, adorei. Ainda mais melhor para a gente, ainda conhecer o montanaro, tudo. Eu acho que a festa conseguiu seu objetivo, que era encher a casa, promover realmente a marca Banespa e o vôleibol. Então, eu acho que o objetivo foi conseguido. O Banespa veio a Curitiba e deu um exemplo, deu um tapa de luva, para usar um termo mais popular, a uma empresaria do Paraná que não tem investido no vôleibol. O Banespa veio, fez uma divulgação excelente e lotou a ginásio durante três dias. Outras etapas do projeto estão sendo elaboradas. Numa segunda fase, considerada importante para a sustentação da nossa imagem junto à comunidade, será lançado um filme institucional produzido por nossa agência de propaganda. Na terceira fase, a proposta é a realização de um show ao ar livre para o público em geral, além de um evento especial destinado a segmentos de mercado considerados preferenciais para o Banespa. Toda a divulgação desta etapa será vinculada ao lançamento da agência, mantendo-se o slogan Nova Força em Curitiba, o que reforçará a unidade com a primeira fase do projeto. A nova agência, moderna e funcional, com adequadas condições de trabalho e atendimento, deverá merecer atenção especial também após a inauguração. O levantamento de potencial econômico da praça, já realizado, definirá novas estratégias de atuação para o Banespa conquistar Curitiba com uma força nova. O Banespa conquistar Curitiba com uma força nova. O Banespa conquistar Curitiba com uma força nova.